Visando facilitar a vida do paciente, o CADIT, Centro de Atenção ao Diabético e Telemedicina, em parceria com a HiLab, está fazendo os testes laboratoriais remotos. Antes, o paciente vinha uma vez para consultar, voltava para fazer exames e depois para o retorno. Agora, numa única consulta, você consegue fazer os exames aqui no próprio consultório e esses exames, os resultados são emitidos os laudos em questão de minutos, porque isso vai para as nuvens, das nuvens é enviado para o sistema HiLab, onde os profissionais emitem os laudos de forma remota, usando a internet das coisas e a inteligência artificial. Lógico, com a validação humana. Então, isso é muito importante, essa nova fase, essa parceria, HiLab e CADIT. Mais uma vez, visando o bem-estar de você, paciente.